8 coisas para você ensinar o seu filhote e viver feliz para sempre com ele. Nesse vídeo eu vou te ensinar o segredo para ser ouvido pelo seu cão. Eu vou te ensinar a captura de atenção. E se você ainda não me conhece, eu sou o Caio Alexandre, treinador e fundador do canio escola Caio Working Dogs, criador do método CWD 15x15 de adestramento canino. Esse método CWD 15x15 ajuda as pessoas a terem resultados com seus cães, dedicando 15 minutos por dia para ter 15 anos de obediência e controle dos seus cães. E elas conseguem esse resultado porque esse adestramento é feito da maneira que a mente canina entende. Bom, e no que consiste a captura de atenção? A captura de atenção consiste em você conseguir conquistar a audiência do teu cão. É isso mesmo, você conseguir ser ouvido pelo seu cão. É uma das partes mais importantes que você deve se dedicar antes de ensinar qualquer tipo de exercício ou comportamento para o seu cão. É dela que você deve partir para poder treinar os exercícios de obediência e educação do seu filhote. E o principal objetivo de você capturar a atenção do cão é também torná-lo proativo. E um cão proativo é um cão mais engajado e, consequentemente, mais participativo e obediente. É muito importante um cão que presta atenção e olha para você. Quando o seu cão tem esse pré-requisito, você já tem aí meio caminho andado na comunicação com ele. E se ele presta atenção em você, ele te ouvir vai ser muito mais fácil. Bom, e agora nós vamos começar mostrando para você o passo a passo de como você pode implementar aí, no teu treinamento, na tua comunicação com o teu cão, o exercício de captura de atenção. E é muito interessante você entender o porquê que eu estou aqui, na sala da minha casa, onde eu vou treinar o meu filhote. E você vai acompanhar esse passo a passo. Primeira coisa que você deve saber, na primeira fase de construção de qualquer exercício do seu cão, tenha sempre um ambiente controlado como esse. Onde entra só você, o cão e a comida para você dar a sua aula. Tudo vai ficar muito mais fácil e o filhotinho vai memorizar tudo de uma maneira muito mais rápida. A aprendizagem vai ser acelerada se você pegar um ambiente sem muita estimulação externa. E aqui você se dedicar à construção, à base de cada exercício que você ensinar para o seu cão. Bom, e agora a primeira fase da captura de atenção. Qual que é o meu objetivo nessa primeira fase? O filhote ou o cão, ele pode se distrair um pouco no ambiente. Então eu vou ajudar nessa primeira fase, chamando a atenção dele para mim. Então, eu vou chamar a atenção, quando ele prestar atenção em mim, eu vou marcar esse comportamento. Com um clique ou uma palavra, um código de confirmação, como por exemplo, ok. E em seguida eu ofereço a comida para ele. Então, é hora da refeição. O filhote está com fome. E o que eu vou fazer é isso. Bom, então vamos lá. Vamos à primeira fase. Vou marcar um pouco do comportamento dela. Isso, muito bom. Um simples olhar para mim, na minha direção, e eu já ofereço alguns petiscos. Isso, muito bom. Filhote, geralmente, não tem tanta dificuldade. Isso, muito bom. Sempre que estiver atenta. Isso, ela ganha um petisquinho. Vamos marcar mais um pouquinho. Isso, muito bom. Isso, muito bom. Primeira aula e já entendeu. Tem que tomar muito cuidado, porque os grãozinhos de ração podem cair da sua mão no chão. Muito cuidado. É bom que não caia. Precisa atenção. Ganhou. Muito bom. Isso, muito bom. E assim a gente vai marcando essa primeira fase. Bom, e agora nessa segunda fase, eu paro de chamar a atenção do cão. Com esse cão aqui, eu já nem precisei chamar muita atenção. Mas, se fosse necessário, na primeira fase, eu ficaria chamando. Vem. Só para ele prestar atenção de onde é a fonte que está oferecendo a recompensa. Mas, agora, chega o momento que aí eu preciso, sim, numa segunda fase, agora, esperar que ele mostre interesse em mim e eu não posso mais chamar a atenção dele. Então, agora eu vou deixar, eu vou marcar toda vez que voluntariamente ela, essa filhotinha aqui, olhar para mim. Então, vamos lá. Comida na mão. E eu aguardo. Ó, chamando atenção. Teve uma conexão comigo. Está prestando atenção em mim. Eu vou premiá-la. Olha só. Agora eu espero um pouquinho mais. Mais atenção, mais atenção. Muito bom. E assim, ele ganha a recompensa. Mais atenção, mais atenção. Chamando a minha atenção. Nessa hora, essas pequenas mordidinhas eu ignoro. É uma forma dela se comunicar comigo. Não tem problema algum. É legal mostrar isso. Vamos esperar. Isso. Só no comportamento correto que eu quero, eu premio. Opa. Prestar atenção. Bem atenta, bem atenta, bem atenta. Ah, ah. Mordendo não. Nessa hora ela não ganha nada. Eu não vou chamar ela para mim agora. Isso. Eu não atraio chamando. Não, agora tem que ser voluntariamente o desejo de prestar atenção em mim. Então agora eu espero um pouco mais de atenção, de atenção, de atenção. Mais atenção, atenção. Isso. E assim agora o cão já está ficando bem atento. E isso, muito bom. Bom, em uma terceira fase, ela ainda não está nesse nível, eu vou mostrar como o cão vai ficar proativo quando ele já está em uma fase mais avançada. Onde agora eu espero ele se manifestar, ele me pedir, ele protestar para ganhar a recompensa. E aí, eu vou chamar ela para ganhar a recompensa. Então, parte para cima agora, põe a mão na massa e comece a praticar. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.